Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Governo cria gabinete de crise para ajudar a saúde do Rio de Janeiro Direitos e deveres dos passageiros A Agência Nacional de Transportes Terrestres divulga uma cartilha com dicas para quem viaja de ônibus Seguro defeso Pescadores não precisam mais ir até uma agência da Previdência Social para pedir o benefício E ainda, verão olímpico e radical no Rio de Janeiro Parque de Deodoro é aberto à população Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil Em todas as emissoras de rádio do país Até lá!